Olá, eu sou Maurício Villar, diretor de comunicação do Sindiguarda São Paulo. Estamos começando mais esse programa Fique Por Dentro, mas antes o Rafael vai te dar um recado. É isso aí, policiais. Valorize nosso trabalho, curtam, comentem, compartilhem e fique por dentro. Neste bloco aqui, nós vamos falar do novo convênio odontológico que nós estamos propondo aqui no Sindiguardas, lembrando você, policial, que a Prefeitura de São Paulo está mudando o sistema, ela vai oferecer a possibilidade de cobrir ali o reembolso para o policial, não para o seu familiar, mas para o policial de convênio odontológico. E nós tivemos que adequar, então, essa proposta que nós tínhamos aqui no Sindiguardas para um novo formato, não é verdade, Rafael? Exatamente, Villar. Como você bem disse, o formato da Prefeitura acaba não atendendo, na prática, a realidade da grande maioria dos policiais municipais, porque a grande maioria tem família, tem filhos, tem esposas, enfim. E a Prefeitura só vai fazer realmente o reembolso só do policial mesmo. Só que a conta vai ficar mais alta. Então, o Sindiguardas, mais uma vez, se antecipou e começou a procurar algumas operadoras e finalizamos, dentro do que é possível, entre a realidade dos policiais da Guarda Civil Metropolitana, dentro do padrão que os policiais merecem. O Sindiguardas São Paulo, junto do Departamento Financeiro e a Presidência, fecharam com o plano odontológico, que é o Odonto Premium Nacional da Apivida Odonto. Apivida Odonto, para quem não sabe, é a mesma empresa, inclusive, o mesmo grupo, não é, Villar? Que é detentor do nosso convênio médico também, não é? É o maior da saúde, não é? É o maior da saúde. Se for o maior, é um dos maiores do Brasil. Exatamente. E como que vai ficar? A partir de segunda-feira, nós vamos iniciar a campanha de adesão e de esclarecimento de dúvidas na cidade inteira. Exatamente. E vamos direcionar os atendimentos aos comandos operacionais, para que nós possamos estar mais próximos do policial de uma maneira mais centralizada. Então, a gente vai deixar aqui na tela o nosso cronograma. Basicamente, nós vamos começar na segunda-feira, lá no Comando Oeste, nos dias 10 e 11, e aí você é policial que faz parte de um outro comando, só você olhar nas imagens e escolher a melhor data. Nós também tivemos o cuidado de, nesse cronograma, colocar dias pares e ímpares, para poder pegar todas as equipes, facilitar a adesão. E como é que vai funcionar, Villar? O convênio odontológico, como você já bem disse, é uma empresa renomada, ele é bem completo, enfim, ele atende às exigências. Então, tem cobertura total. É, que um tomate passou, exceto implantes. Exatamente. Exceto implantes. Detalhe, exceto implantes, procedimentos estéticos, então aquelas facetas, aí no cobre, porque aí não é clínica, é estético. E também a manutenção do aparelho. O plano, ele vai cobrir toda a... o que o sindicalizado, ou seus dependentes vão utilizar radiografias, o pedido, a compra do aparelho, mas a manutenção, que é feita geralmente mensalmente, aí não está coberto a manutenção. O resto, de forma geral, está coberto. Mas, de qualquer forma, nós estaremos passando nos comandos e teremos os PDFs mais detalhados. Então, assim, você que tiver alguma dúvida, ah, eu queria saber se tal procedimento, ele cobre. A gente vai estar lá pertinho de você e vamos estar esclarecendo. Não só esse tipo de dúvidas, mas dúvidas também diversas relacionadas à classe, que é normal. O sindicato vai estar ali naquele momento, perto de você. Qualquer dúvida que você tem, qualquer policial tem a dúvida do funcionamento, os diretores vão estar lá e vão esclarecer, não é verdade? Exatamente. E eu estou com uma colinha aqui, Vilar, que é com relação aos preços, né? Que é óbvio que é uma das primeiras perguntas, né? Qual vai ser o preço? R$179,40 para uma vigência de seis meses, né? Nesse valor, o sindicalizado, ele não tem carência, né? Não tem carência, porém vai ter uma fidelidade. Vai falar, ah, mas como assim? R$179 no período de seis meses. É o equivalente, né? Se você pegar R$179,40 e dividir por seis, vai chegar à conta que trata-se de R$29,90 mensal, né? Só que vai ser emitido um único boleto, né? Que vai ter a vigência de seis meses. Não tem carência, então a partir do momento que você fizer a adesão, você já vai poder utilizar... Pagou, já pode usar. Exatamente, para o que o sócio precisar, dentro da cobertura, né? Porém, com uma fidelidade de 12 meses, né? Quem o sindicalizado pode colocar no convênio odontológico? Como dependente. A detalhe, esse preço é por vida, né? Deixar claro. Sim, sim. Quem que ele pode colocar como dependente? Qualquer pessoa da sua família. Basta juntar as documentações pertinentes. Exato. A documentação vai ser bem facilitada, vai ser tanto de maneira online como de maneira física, papel, né? Sim. Mas ele vai poder colocar qualquer pessoa da família. Vó, tia, cunhado, sogra, filho, enteado... Tem grau de parentesco. Tem grau de parentesco. Pode estar incluindo no convênio odontológico. E claro, né? Como as pessoas perguntam sempre, né? Eu posso fazer adesão do filho... E não fazer do policial? Não, não pode. Porque pra você ter um dependente, você precisa ter um titular. O titular tem que ser o guarda. Tem que ser o guarda, né? Porque esses preços são exclusivos. Sim. Então, esse é mais um produto, né? Do sindiguardo disponibilizado pra você, policial da Guarda Civil Metropolitana, pra que você possa manter o seu sorriso em dia. É isso aí. Vilar, nesse bloco, vamos fazer um resumo, um resgate histórico, pra que os policiais possam entender o contexto que vai culminar na PEC 37. Não é a PEC 57. É a PEC 37, que é do Senado, né? Alguns meses atrás, né? Iniciou-se uma corrente muito forte, né? Encabeçada pelas entidades representativas de classe. As de verdade, né? As de verdade, pra deixar precisado, né? Que são os sindicatos da categoria, a Fena Guardas, enfim, né? Na ocasião também, a gente teve o episódio lá do Brasil Participativo, que a presidente do Sindicato de Guardas Municipais de Curitiba, né? Propôs uma ideia a qual nós... A regra era que as cinco melhores ideias, as mais votadas pelo Brasil, iriam ser colocadas como prioridade de governo, deste governo. E a nossa ideia, né? Que foi encabeçada por ela, ficou em quarto lugar, sendo a primeira sobre a matéria da segurança pública, né? Em seguida, a gente iniciou a discussão do que hoje é a PEC 57, mas essa corrente muito forte, né? Ela gerou impactos positivos... Impactos não, né? Gerou questões positivas, tanto na Câmara, que gerou a PEC 57, quanto no Senado, né? E o Senado, né? Os senadores, né? O assunto está em pauta, né? Sim, era um assunto que estava em pauta, então se reuniram e criaram, né? O que seria a ideia da PEC 37, que basicamente tem como primordial destino... Ela é de 2022, né? Sim. Aí ela ficou lá parada lá na CCJ, até ter essa última movimentação. Exato. Então, para esclarecer para os nossos policiais, essa PEC 37, né? O relator é o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, né? Então, o que ela faz? Ela coloca as guardas municipais, os agentes de trânsito no capítulo de 144. Exatamente. Ao fazer isso, ela mantém a nomenclatura guardas municipais, né? Que era aquele entendimento de quando foi feita a autoria dela lá em 2022, era um cenário diferente de 2023. Exatamente. Um cenário bem diferente de 2023. Então, aí o que acontece? Como o assunto guarda municipal está em alta... Isso. Está rendendo bastante. Graças, em partes, nós temos que dizer a boa vontade do nosso prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, de colocar a guarda civil metropolitana no cenário nacional, a discussão está ali acalorada. E nós, as entidades representativas, sindicatos que acompanham a Fenda Guardas, a própria Fenda Guardas, nós estamos com o pé até embaixo no acelerador justamente para fazer com que a nossa PEC 57 ela ande na Câmara, né? Cumpra lá os requisitos legais de aprovação numa emenda constitucional, né? E que a gente tem aquilo que nós merecemos. Que é o quê? O nosso reconhecimento como polícia municipal. Exatamente. Não só o reconhecimento do nome polícia municipal, mas aquilo que advém junto. Que é o quê? Que é uma equiparação previdenciária com os demais policiais de caráter civil. Polícia civis, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, né? E as polícias penais. Então, é o que nós estamos buscando na PEC 57. A PEC 37, ela não traz essa parte de previdência. Ela só coloca lá no inciso sétimo, né? O que é bom. Sim. Porque, assim, aquela discussão de se é ou se não é, acaba. Se ela for adiante. O fato é, eu estou com uma matéria aqui da CNN, mas ela é uma matéria, assim, que eu não consigo dar muita credibilidade. Vou ter que falar o nome português, claro, né? Porque ela, em um termo aqui, ela coloca que da CCJ vai direto para a Câmara. E não é assim que funciona uma PEC. Ela tem que ter lá os dois terços. Tem que ser votada em primeira, segunda discussão. Aprovar uma alteração na Constituição não é com estalar de dedos, né? Então, tem lá um rito lá que precisa ser feito. Nossos policiais bem sabem porque é o que nós estamos passando com a PEC 37. Exatamente. Perdão, a PEC 57. É o que nós estamos passando. Aguardando lá, nós vamos ter uma audiência pública, né? No dia 26 agora, lá em Brasília, né? E dessa audiência pública, a gente espera que os pareceres, né? Do presidente lá da audiência pública, que aquela documentação que vai ser gerada a partir daquela discussão sejam favoráveis ao texto completo, né? Vamos chamar assim de a íntegra da PEC 57. Qual que é a importância dessa movimentação? Porque as pessoas ficam, né? Com uma certa ansiedade, né? É de que justamente nós estamos falando do mesmo assunto. PEC 57 trata de guarda. PEC 37 trata de guarda, né? E da colocação das guardas municipais aonde elas precisam efetivamente estar. No capto 144. Exato. E no caso da PEC 57, né? Com nomenclatura polícia municipal, com atribuição de policiamento preventivo, no âmbito do município, das competências municipais, obviamente, né? Então, e... Facultado aos entes, né? Exatamente. E dando o direito de termos uma aposentadoria, como os demais órgãos, porque eles estão lá no parágrafo 4ºB do artigo 40 da Constituição. Exatamente. Que aí tá aquela discussão, aposentadoria especial, pode, não pode, isso, aquilo, dá ou não dá? Não, não dá. Sim. Só dá se a gente estiver lá no 4ºB. Isso. Quem tá no 4ºB, cada ente federado pode ir lá, propor lá. Então, ou seja, se tiver aí um... um ente federado extremamente abonado aí, ele vai lá e fala assim, não, os nossos policiais aqui vão aposentar com 25 anos de contribuição. Aí ele vai, põe lá, né? Ele tá autorizado a fazer. Exatamente. Agora, a questão é que, no momento, as prefeituras não estão autorizadas a conceder uma aposentadoria com tempo diferenciado da regra geral. Exato, mais benéfica, né? Em virtude única e exclusivamente de ser guarda, que é o que tá previsto lá no 4ºB. Exatamente. Então, assim, é assim, na verdade, um vídeo de esclarecimento, né? Sim. Pra que os policiais entendam que houve essa movimentação dela na Câmara, ela ainda vai precisar ser votada em plenário. Exatamente. Se ela não tiver uma comissão especial, que às vezes pode ter, o presidente do Senado pode pedir, né? Enfim, vai dependendo do acordo político lá. A vantagem é que a discussão tá em alta. Exatamente, Valar. Porque a PEC 37, a PEC 37, ela é boa, né? Ela é boa. Porém, num cenário a qual existe a PEC 57, que é muito melhor do que a 37, não tem porquê a gente, o nosso desejo... Diminuir a pressão em cima da 57. E ir pra 37, porque 37, como você já bem disse, ela só vai colocar o nome guardas municipais no inciso sétimo do CAPT. E aí nós precisaríamos o quê? Ter mais uma briga para mais uma PEC pra alterar o artigo 40. Que é a matéria de previdência. Já a PEC 57, ela já resolve todas essas questões. O fator positivo é que, politicamente, você tem um efeito sanduíche, né? Você tem a Câmara empurrando um assunto, o Senado empurrando da forma dele o mesmo assunto, né? Isso faz pressão no governo, né? E pode gerar bons frutos. Exatamente. Neste bloco aqui, nós vamos falar de uma reunião que nós aqui do Sindicato Guardas participamos, né? Com o COGES pra tratar de um monte de assuntos, né? Acho que os principais que a gente pode destacar aqui é a questão, por exemplo, dos readaptados, né? Sim. E a gratificação do serviço noturno, né, Marcelo? Isso, vamos começar pela dos readaptados que é o mais simples, né? E a gente não teve uma resposta concreta. Nós levamos a COGES a questão, porque na reunião, vamos explicar a reunião. É uma reunião com assessoria de relações do trabalho, ART, da Secretaria de Gestão, na qual ela chamou técnicos da COGES pra dar algumas respostas, né? E os técnicos da COGES a gente levou a seguinte demanda. Os nossos readaptados estão tendo revisão de laudo e tá mandando gente pro serviço operacional que tem realmente alguma restrição física e não daria pra, né, pra levar pro serviço operacional. Os técnicos da COGES falaram assim, ó, a gente precisa analisar casos pontuais, porque realmente existe uma empresa contratada, uma terceirizada, contudo, o que eles falaram pra gente é que os laudos expedidos por essa empresa contratada são revistos pelos médicos da COGES, que aliás está, a COGES está contratando novos peritos, né? Já chegaram mais de 25 lá. Então, a gente precisa pegar casos pontuais e levar lá pra eles por meio de ofício pra criar o processo CEI, pra que eles analisem, pra ver se realmente houve alguma discrepância, alguma coisa assim, anormal mesmo, tá? Então, você que é readaptado, teve seu laudo revisto, mudou seu laudo, falou que você está em condições de trabalho, traga, ou seja, traga ou envia esse laudo aqui pro Sindicato de Guardas SP, nós vamos fazer um ofício e pedir pra analisar o seu caso pontual, junto com o de demais colegas que mandarem aí, né? Essa vai ser a solução pros colegas que têm readaptação, né? Outra coisa que a gente perguntou lá, convocação, né? Sim. Perguntamos, e aí, a prefeitura vai convocar os remanescentes do concurso 2022? A RT falou assim, olha, nós não estamos autorizados a dar essa resposta. Significa que eles têm uma resposta, né? Mas não estão autorizados a dar essa resposta. E a colegas falou assim, olha, se houver a convocação, a colegas está pronta pra atender, porque nós fizemos um concurso pra 50 novos médicos e técnicos, e desses 50, 25 já tomaram, já iniciaram o exercício lá, então, a colegas falou assim, se chama a 500 e está pronto pra atender. E agora vamos pras pautas mais complexas, né? Serviço noturno. Aí, a colegas não está nessa discussão, só a RT, que é a Secretaria de Gestão. Serviço noturno. Nós perguntamos, por exemplo, pra Secretaria de Gestão, por que que o guarda que trabalha das 11h23, algumas unidades não apontam o serviço noturno das 22h23, sendo que a nossa lei não exige habitualidade. Sim. Porque quando pergunta lá pra DRH, fala assim, tem que ter habitualidade. A nossa lei não exige habitualidade, né? É uma interpretação, né? É. Na 11.03.6, aqui a lei de serviço noturno dos professores exige habitualidade. Sim. Só que no mesmo parágrafo que exige habitualidade, fala que será pago no dia de folga, nas férias, inclusive incide no 13º. Essa parte não vale pra gente. Então, pra aplicar pro mal, aplica. É. Pro benefício não aplica, mas pra lascar com a vida do guarda, aplica a 11.03.6, né? Nós levamos essa pergunta pra gestão. Por que que aplicar a 11.03.6 em prejuízo do guarda e não aplicar a 11.03.6 em benefício do guarda? Exatamente. Então, tem que ter habitualidade, porque a 11.03.6 fala de habitualidade. Ok. Então, paga na folga. Sim. Paga nas férias, né? Incide o serviço noturno sobre tudo que o guarda tem direito, já que tá usando a 11.03.6 como parâmetro, né? Então, pedimos lá que se aponte o serviço noturno pra quem trabalha das 11.23, que se aponte o serviço noturno pra aquele colega que trabalha de dia, mas um dia ou outro foi convocado à noite, né? Que tem que receber. Pedimos a correção do cálculo, os 240 lá, que aliás, já são mais algumas sentenças favoráveis, né? A gente tá ganhando as ações todas na justiça, mas assim, se o colega trabalha 180 horas, o subsídio dele tem que ser dividido por 180. Sim. Não, por 240. Exatamente. Que é um, assim, não sei nem de onde que tiraram esse número de 240, que o RGPS, o INSS, ele usa como parâmetro 220. Então. Entendeu? Não chega nem perto de 240, né? Exatamente. Se usasse 220, ainda seria menos prejudicial pro guarda, mas o correto é 180, né? E, principalmente, essa questão que a gente entrou muito forte aqui, nós queremos o pagamento da gratificação do serviço noturno no dia de folga. Se paga pra todo mundo, no município inteiro, todo trabalhador do município de São Paulo que trabalha a partir das 22 horas, ele recebe no dia de folga também. Os professores, o horário dele é diferente, é das 19, a partir das 19. Todo servidor municipal recebe no dia de folga, só o guarda que não. Então, é uma demanda que as secretárias de gestão, eles pediram pra gente abrir novamente o SEI, reabrir o SEI, especificando os quatro tópicos que a gente quer do serviço noturno, que é pagar pra quem trabalha até as 23, pagar pra quem uma vez ou outra tá no serviço, foi escalado, corrigir o cálculo pra 180 horas e pagar nas férias e o descansar semanal remunerado o serviço noturno também. Pediu pra reabrir o SEI com esses quatro tópicos, que serão analisados um a um e respondidos um a um, né? E o último tópico lá da reunião, a última pauta da reunião, o Vilar, foi tentar aproveitar uma regra de aposentadoria que já existe no município de São Paulo, que a gente não utiliza essa regra. A luz alcança, né? É. Embora a gente possa até conseguir aposentar por ela, mas não se tem notícia de nenhum guarda que se aposentou por essa regra, né? Você tava falando no outro bloco com as regras previdenciárias da Constituição Federal, né? Que tem lá o artigo 40, o parágrafo 4A, pessoa com deficiência. 4B, órgãos policiais. 4C, é insalubridade. Que, na verdade, não é a insalubridade completa. É um trecho da insalubridade que é a exposição a elementos químicos, físicos e biológicos. A insalubridade, ela é mais ampla que essa. Porque a insalubridade, ela inclui também a ergonomia. nós temos riscos ergonômicos. A ergonomia não dá direito à aposentadoria especial. Tem que ser exposição a elementos químicos, físicos e biológicos, né? Nós temos a portaria 53 de 2021 aqui no município de São Paulo, que é a portaria que regulamenta essa exposição. Na verdade, a portaria regulamenta periculosidade, não da aposentadoria. Porque a periculosidade virou o quarto B, que é órgãos policiais. Insalubridade, dá aposentadoria. E penosidade, não dá aposentadoria. Então, a portaria regulamenta tem eles lá. O que nós queremos ali de fato que a gente levou para a Cogés? É possível enquadrar a atividade do guarda civil como insalubre para que ele acesse essa aposentadoria com 25 anos de exposição? Eles falam assim, é possível. É possível. Tem que fazer uma análise de caso a caso atividade a atividade. Para não perder muito tempo com isso, já que vai ter que ser um estudo feito pela Cogés, a gente deve começar pela Cracolândia, que é onde tem uma exposição de insalubridade maior. Ali na Cracolândia a gente tem ali os elementos biológicos, o risco biológico, porque o ambiente é completamente contaminado, e o policial da Guarda Civil Metropolitana ele manuseia os itens ali que os usuários de droga acabam deixando, e o próprio usuário de droga que passa pela busca pessoal. Então isso expõe ele a esse tipo de risco biológico. Químico, acredito que não. Físico, entra aí radiação, calor excessivo, ruído excessivo, essas coisas. Então, para a atividade ali na Cracolândia é bem provável que ela se enquadre na insalubridade. E aí os técnicos da Cogés foram claros. Olha, o servidor não pode receber insalubridade e periculosidade. Ele tem que escolher um dos dois. Se ele escolher a periculosidade, ele recebe um valor um pouco maior, só que ele não se aposenta com regra especial. Se ele escolher insalubridade, ele recebe um pouquinho menos, 10% a menos, e acessa uma regra de aposentador especial que é a de 25 anos de exposição. Qual que foi o problema que o técnico da Cogés falou para a gente? Não dá para reconhecer para trás. Não dá. Ele falou assim, quando a gente faz o estudo, o estudo é válido daquela data para frente. Significa dizer que ele está pleiteando a aposentadoria para os colegas que ingressaram recentemente na Guarda do Serviço Metropolitano. Para mim, para você, Vilar, não adianta eu reconhecer a insalubridade de hoje e ficar mais 25 anos aqui porque eu vou acabar acessando outra regra. Então, assim, é um problema que se resolve para esses colegas. Isso enquanto a PEC 57 não vira. Exatamente. Porque quando a PEC 57 virar, a gente entra no quarto B e não se discute mais isso. Exatamente. A gente acessa a aposentadoria por ser policial e não por insalubridade. Mas enquanto ela não vira, vamos tentando isso aí. Agora, tem um outro destacamento da Guarda do Serviço Metropolitano que pode acessar essa aposentadoria que é o destacamento ambiental. Todas as inspetorias ambientais ela tem por atribuição o manejo de animais. Inclusive, tem equipamentos para manejo de animais. E lá na Portaria 53 tem uma linhazinha lá que fala que o manejo de animais é uma exposição insalubre e permite acessar a aposentadoria especial. Significa dizer que o policial que está há 25 anos na ambiental ele consegue esse tipo de comprovar esse tipo de exposição insalubre. O problema é que para comprovar para trás ele vai precisar entrar com um processinho ou administrativo ou judicial para comprovar para trás. Mas, de qualquer forma, se o colega passar 25 anos na ambiental é difícil alguém ficar lá 25 anos mas se o colega ficar 25 anos na ambiental existe essa possibilidade. Ele pode se aposentar independente da idade. É uma aposentadoria e a regra não tem paridade e ela é feita o cálculo pela média financeiramente não é a melhor. Não, mas diminui bastante a idade porque um colega com 46, 47, 48 anos consegue se aposentar não vai ficar até os 65 como eu ficaria até os 65. Então, o pessoal que trabalha na ambiental tem essa possibilidade e o pessoal que trabalha na defesa civil também. A defesa civil os agentes de defesa civil naturalmente já recebem insalubridade pela atividade que eles fazem em córregos mananciais essas coisas, né? Então, tem bastante guarda alocado na defesa civil. Se ele optar por receber a insalubridade esse tempo começa a contar e ele pode pedir a aposentadoria se ele juntar aí 25 anos de exposição insalubre. Só que tem um problema nessa exposição ao Vilar ela tem que ser ininterrupta. É, então entendeu? Se o cara está na defesa civil vem para a guarda depois volta para a defesa civil começa a contar de novo. Aí zera a contagem e começa a contar de novo. Se correr o bicho pega e se ficar o bicho corta. Exatamente. Vamos supor eu aqui eu estou afastado para a atividade de atividade sindical. Todo aquele tempo que eu trabalhei lá para trás ele ficou para trás. Eu volto a trabalhar eu volto lá para a ambiental começa a contagem do zero de novo então começa os 25 anos do zero. O que que não é considerado interrupção? Férias ou acidente de trabalho não é considerado interrupção e licença médica até 31 dias. No 32º interrompe. Então se a licença médica for 31 dias ok não interrompe no 32º interrompe. É uma regra difícil de acessar. Mas é importante porque ter o conhecimento disso porque muitos policiais vão colocar assim a sua vontade de que isso aconteça desde que eles estejam dentro desses parâmetros e se ele não tem o conhecimento de que essa interrupção zerou e ele voltou a contar ou seja aqueles anos que ele passou naquela atividade deixam de existir exatamente para efeito dessa regra então é importante saber. E o que é importante para você ficar ciente nós estamos tentando alternativas o foco é a PEC 57 porque a PEC 57 resolve a vida de todo mundo todos os guardas civis a PEC 57 resolve porque ela vai colocar a gente como órgão policial e o órgão policial tem aposentadoria especial e aí a da PEC 57 já joga insalubria já joga integridade paridade resolve todo o problema agora enquanto não resolve a PEC 57 o município de São Paulo tem uma regra e nós estamos tentando acessar essa regra o estudo a gente deve começar com a Cacolândia mas depois a gente vai ampliar esse estudo para todas as atribuições da guarda quem faz a zeladoria está exposto a insalubridade quem faz policiamento na escola quem faz policiamento na viatura depois a gente vai ampliar o problema é que não dá para fazer tudo de uma vez vamos começar por onde a gente sabe que tem um foco de contaminação muito grande que é a Cacolândia a ambiental já tem lá a insalubridade não precisa fazer estudo nenhum é só pedir aliás se você é da ambiental e você quer vamos lá você é do último concurso de 2022 conseguiu uma vaga foi para a ambiental e você quer acessar essa aposentadoria especial o que você vai fazer você vai optar pela insalubridade hoje você recebe periculosidade você vai lá pegar aquele mesmo formulário que você preencheu vai pedir para trocar tira a periculosidade coloca a insalubridade eles vão te pagar a insalubridade por causa do manejo de animais e aí a partir daí começa a contar seu tempinho de insalubridade juntou 25 anos tchau prefeitura do município de São Paulo e para finalizar é o seguinte independente desse estudo que o Sindicuardas vai começar lá a gente deve pedir para a CIPA da IOP ajudar a gente independente desse estudo você que é policial da Guarda Civil Metropolitana acredita que a sua atividade esteja exposta à insalubridade você pode pedir por escrito na sua unidade solicito avaliação de exposição à insalubridade conforme a portaria 53 barra gestão barra 2021 para saber se a sua atividade é insalubre se voltar ao estudo do seu pedido dizendo que é insalubre você pode optar pela insalubridade troca pela periculosidade juntou 25 anos também acessa a regra de aposentadoria o que preciso deixar claro para vocês os riscos ergonômicos que são os que mais nos atingem não são insalubres tá então por exemplo joelho e coluna que é o que mais afeta descer viatura sobe viatura desce viatura sobe viatura embarca desembarca é o que mais afeta esse risco ergonômico ele não está classificado como insalubre porque tem a NR15 16 17 e a 9 que são as que tratam desses riscos e a orientação normativa do do Ministério do Trabalho que eles usam como como parâmetro ela classifica esses riscos a parte da insalubridade dos riscos físicos químicos e biológicos então embora ele seja insalubre ele não acessa a aposentadoria para insalubridade e não acessa o adicional de insalubridade também que é aquele pagamento que a gente recebe você pode pedir seu estudo a parte do estudo que a gente vai pedir aqui pelo Sindiguardas SP e você que já está do ambiental quiser fazer a troca também o mesmo formuláriozinho faz o pedido troca lá a pericolidade pela insalubridade e começa a contar o tempo de insalubridade para requerer a aposentadoria isso não para a briga pela PEC 57 com certeza é uma coisa que a gente está fazendo a parte mas não para a briga pela PEC 57 esses foram os temas que a gente tratou lá na reunião com a ART a sua Historia das Relações do Trabalho da Secretaria de Gestão nós vamos oficiar para deixar isso tudo formalizadinho bonitinho para voltar uma resposta por escrito com a assinatura da Secretaria Marcela Arruda e tendo novidades a gente volta aqui a informar vai ser Vilar Vilar o Ministério da Justiça ele pretende criar um parâmetro que vai determinar ou recomendar um contingente mínimo para as polícias dos estados nesse primeiro momento a abrangência ela é estado não é estado com E maiúsculo é estado com E minúsculo e aí com certeza isso poderá ser trazido para o município por que que esse bloco é importante e os policiais precisam saber disso o primeiro ponto é que existe um embrólio sobre o número ideal ele é muito relativizado porque hoje quando nós perguntamos para quem tem o poder da caneta quem tem a chave do cofre qual que é o número ideal fica aquele embrólio então por exemplo a ONU ela considera que o número ideal de policiais por habitante é de um policial para 250 e olha que na verdade não é a ONU é alguma agência dela lá que tem um estudo sim vem com o carimbo da ONU mas é uma agência e assim é um estudo lato senso enfim que faz para o mundo inteiro e óbvio não vou entrar no mérito do estudo mas o fato é que existe um policial para cada 250 alguns estados a grande maioria dos estados eles tem um parâmetro que nem todos obedecem esse parâmetro que é de 2,9 policiais para cada mil habitantes e aí o Ministério da Justiça pretende criar um estudo uniformizado e para poder acabar com esse embrolho essa discussão e até subsidiar os estados antes de passar para você eu fiz uma breve pesquisa e baseado nesses parâmetros dos estados não da União os únicos os únicos estados que tem um contingente maior do que o recomendado no Brasil inteiro é Roraima com 142% do recomendado Tocantins com 126% e o Ceará com 104% está ali um pouquinho para cima sim então isso é uma discussão bastante complexa o fato é em primeira análise que esse estudo obviamente vai criar uma medida não impositiva sim não vai dizer assim olha você é obrigado a fazer isso Estado você é obrigado a fazer isso mas isso cria na verdade um parâmetro vamos chamar assim de profissional porque assim o governador que não atender e obviamente os números do seu estado estiverem ruins ele pode ser muito bem cobrado então seja lá quando tiver eleição o concorrente ou cargo dele vai falar escuta você ficou 4 anos aqui e você não fez isso a recomendação do Ministério da Justiça é essa isso em primeira análise em segunda análise pode ser que em algum momento o Ministério da Justiça comece a falar olha escuta como você não atende esses e esses parâmetros eu não vou destinar dinheiro do Fundo Nacional de Segurança -Exatamente então você não vai receber dinheiro do Fundo Nacional mas vai chegar a que ponto a população vai pagar? se chegar a um ponto que houver a necessidade de uma intervenção federal o governador vai passear e o interventor federal vai lá e atende por que ela não é impositiva? porque a emenda constitucional 128 foi promulgada ela impede a criação de gastos para estados e municípios o governo federal não pode ir lá pegar uma portaria e falar olha você vai ter que gastar tanto porque quando você vai ter que contratar você tem que gastar exatamente então por esse motivo ela não será impositiva mas ela 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 cria parâmetros para o governo federal começar a distinguir para onde é que vai o dinheiro sim isso é importante também para as guardas municipais porque nesse primeiro momento não está sendo discutido que as guardas deverão ter os seus efetivos dessa ou daquela forma mas aqui como nós discutimos aqui não fique por dentro aqui no CIN de Guardas na Câmara Municipal o orçamento ele precisa ser o suficiente para a guarda atender então hoje aqui na Guarda de São Paulo nós estamos aí com 7 mil guardas mais ou menos ou seja proporcionalmente comparando com outras guardas nós estamos muito aquém de efetivo então ou seja o resultado é que a gente tem na política na estratégia de atuação da guarda nós temos uma concentração grande da guarda aqui no centro mas a periferia ainda essa benese da guarda esse fortalecimento da guarda ainda não chegou com a força que deveria nas periferias exatamente isso é fato para qualquer população mais pobre para qualquer pessoa olhar é óbvio muito claro a gente tem muito claro que isso não é possível fazer da noite para o dia você vem lá uma defasagem de efetivos gigantesca como é que eu vou contratar e se eu contrato numa tacada só 5, 10 mil guardas o que vai acontecer com a guarda quando esses 5, 10 mil guardas chegarem ali na fase de aposentadoria exatamente então assim esse crescimento ele vai ter que ser gradativo e contínuo para que a guarda atinja lá um efetivo que atenda minimamente as necessidades da cidade que hoje a gente sabe eu repito aqui no centro beleza mas na periferia não é esse mar de rosas tem dificuldade policial conseguir folgar para atender as demandas da sua prefeitura para atender a necessidade de apoio no centro então fica naquele jogo lá de cobre o pé descobre a cabeça e vice-versa mas acho que a parte mais importante que nós temos que tirar dessa vontade vamos chamar assim é justamente criar um parâmetro quando chegar no município de São Paulo o prefeito X não investiu então vamos pegar aqui o nosso caso aqui de São Paulo nós estamos dentro de um momento de forte investimento na guarda mas Ricardo Nunes se eleito vai terminar o mandato dele o segundo mandato dele se reeleito for ele não vai poder se candidatar novamente na sequência do seu próximo mandato vai vir outro prefeito como é que esse prefeito vai lidar com a segurança se não há nenhum parâmetro que diz como ele tem que lidar nós não temos a questão do orçamento ou seja como eu sempre digo quando tenho possibilidade segurança pública no Brasil não é política de estado é política de governo o governo se quiser investe se não quiser não investe é diferente de saúde e educação que tem a sua verba carimbada o governo tem que investir e aqui não estou falando da qualidade que nós tivemos aqui o deputado Kim falou não sei quantos foram colocados lá mas a educação não respondeu àquela quantidade de dinheiro que foi colocado aí é uma questão de gerenciamento do órgão o governador o prefeito o presidente verificar como é que está funcionando a questão da educação o seu ministro os secretários de educação o fato é que é o seguinte nós não temos esse parâmetro então o ministério da justiça vamos dar um positivo aqui foi bom porque começa a discutir e a gente começa a chegar nesse parâmetro exatamente então assim a ONU falou alguém diz não o ministério da justiça vai criar lá um parâmetro ou seja se o seu estado o seu município estiver fora do parâmetro vai cobrar de quem do prefeito e do governador exatamente e aí a gente tem na verdade um aumento de qualidade por cobrança você não está atendendo o mínimo ali exatamente você cobra tanto de imposto e não atende o mínimo sim e até municípios e estados na hora que for solicitar ou pedir dinheiro para o governo federal seja através de fundos enfim formas diversas o governo federal pode falar ó meu amigo infelizmente você não atende esse parâmetro você não faz a lição de casa esse leitinho aqui você não vai ter exatamente vamos chamar de profissionalização porque precisa porque senão você manda rios de dinheiro para um lugar que vai sei lá não gasta o dinheiro de uma maneira correta e você prejudica o todo é o Brasil inteiro então bastante positivo essa iniciativa Vilar chegamos ao fim de mais um programa fique por dentro mas antes de finalizar o último recado seu exatamente Rafael para você que ainda não é inscrito inscreva-se no canal você que já é inscrito vai lá assine as notificações todas as informações do sindiguardas aí na palma da sua mão compartilhe e deixe um like para eu fique por dentro e aí e aí e aí Obrigado.